Música Salve galera, Douglas Paletina Reco mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui a continuação das missões aqui do Pinsa, beleza galera? A gente conseguiu aqui a caixa suspeita, beleza? Esta caixa suspeita aqui, a gente consegue ir lá na casa sitiada, beleza? Fazendo a eliminação lá e trocando lá com o vendedor, tá? Vou estar colocando o trecho aí, eu estava em live lá na Twitch, tá galera? Eu fiz lá a casa sitiada, tá bem legal, tá? Aí na descrição da live vai ter o meu canal de lives lá na Twitch, tá? Para você poder estar acompanhando, eu estou trazendo bastante lives do jogo lá também, beleza? Aqui no YouTube eu estou fazendo só de outro jogo O DOS eu estou trazendo bastante lá no Twitch Então descrição aí, já vai lá, segue lá na Twitch para você não perder nenhum conteúdo E para quem não sabe, eu tenho uma parceria aqui com o jogo, tá? Então, provavelmente em eventos futuros eu vou trazer drops aí para vocês, beleza? Então vamos lá para a gente poder estar concluindo esta primeira missão É, primeira não, né mano? É a segunda parte aqui deste vídeo, vamos lá Beleza? Para quem não conhece, né? Esse é o abrigo do Pinsa E galera, tem vídeo também já mostrando, tá? Bem aí o... Opa, vamos descer aqui Mostrando as missões iniciais Se caso você não acompanhou, dá uma acompanhada lá, certo? Deixa eu ativar aqui, cara Como eu acabei limpando aqui, ó Os dados para ficar mais leve Beleza, agora está tudo ok Vamos entregar aqui, cara Esse lugar é muito louco Ó o Pinsa Ah sim, é isso aí Seus braços e sua cabeça ainda estão no lugar Presumo que você não tenha aberto a caixa Valeu Você chegou bem a tempo de ver os resultados da análise Interessante, muito interessante Hum Mano, eu acho que eu vou imitar as vozes dos personagens Como que seria a voz dele, né? Alguém já discutiu o seu fator R com você? Deixe para lá, digamos que está tudo bem Podemos continuar nossa conversa sem preocupações alheias Alerta amarelo É o seguinte, cara Comentem se vocês querem que eu imite a voz dos personagens Quando tiver essas conversações Ou, né? Só leia assim para vocês normalmente Beleza? Deixe nos comentários aí que eu quero saber Vamos lá, então Então, o que posso fazer por você? Ah sim, a Floreco Sherpin fez certos arranjos Vou te dar o artefato, é claro Só que depois de um incidente recente Com um emissor de Gravitons Meu laboratório está uma bagunça danada Vou ter que revirar aqui Beleza, então Vou encontrar a Floreco mais rápido Se não se distrair com outros assuntos Se é que me entende Não entendi não Tá bom Também estou precisando de certos artefatos Ah, raiás Você encontra com vagalumes loucos Hum Meus sensores mostram Enxames de vagalumes No buraco da desolação E no quebra-vento Vamos tentar Não fazer o amiguinho Esperar demais, tá? Ah, então a gente precisa Aqui, ó Concluímos a missão Entregamos a caixa Pegue artefatos Nas berrações Nas ondas de perigo vermelho Cara, se pá tem um porão aqui Que acabou de aparecer O porão misterioso Uhul O bonequinho, cara Viagem Segura aqui Beleza Vamos sair aqui E é o seguinte, cara Tem um porão ali Vamos ver se lá Tem um vagalume, né? Então vamos Dar uma acompanhada por lá Pra ver se a gente já consegue um Certo, então Vamos ver aqui Se no porão misterioso A gente consegue Bem interessante Depois eu vou ter que encher minha energia Vou aproveitar que eu estou com fome Vamos comer algumas coisas aqui, ó E o bom aqui, galera Que está próximo do buraco da desolação, né? Então a gente vai economizar um pouquinho aí Vamos aqui, então Entrar no porão misterioso Ver se a gente já encontra alguma coisa aqui Uhul Tem uma coisa brilhando lá na frente É um anjo Só que não, né? Vamos lá, então Chegando aqui próximo ao inimigo Opa Vamos trocar o... Opa Tá me vendo, mano? Não tem nenhum alvo? Como assim? Troca pro vagalume, meu filho Vamos chegar mais próximo Agora ele viu a gente, ó Vagalume louco Ele é louco Ele é maluco Beleza Ó lá, já era Sem alvos para arremessar Vamos ver se a gente já encontra alguma coisa aqui, né? Uhul Não veio Legal Mas pelo menos a gente já É, eu não sei Obtenho olhares no porão misterioso Ó, a gente concluiu outra missão aqui, beleza? Mas tá bom Provavelmente deve ser aleatório, tá? A gente precisa estar fazendo mais É... Eliminação de vagalumes aí Certo? Então vamos voltar aqui E agora vamos lá no... Onde que é no buraco da desolação, né? Zonas de perigo vermelhas É isso mesmo Vamos voltar lá Acho que aqui eu não vou pegar mais nada não Deixa eu só dar uma vasculhada Vasculhada por aqui É, deixa as coisas aqui Eu tô com bastante na base Certo? Vamos ver se a gente encontra... Opa Vamos ver se a gente encontra aqui, ó Caraca, eu tô já quase ficando sem energia Mas não tem problema Vamos correr aqui A gente recupera essa energia aí depois Qualquer coisa eu volto na base Eu devia ter trazido aqueles baratos que recuperam energia Eu tirei tudo do baú Beleza, galera? Aqui já tem um Vamos chamar a atenção dele aqui, ó Tá, pega Beleza, dropou Deixa eu fazer a eliminação aqui desse outro lento Vamos ver se dropou alguma coisa já, né? Ai, caraca Tomara que eu já tenha dropado um, cara Ó, beleza Conseguimos um, certo? Haha, faltou só nove Então só fazer esse procedimento aqui Deixa eu ver se a gente encontra mais algum vagalume por aqui Beleza? Beleza? Tem mais um aqui, ó Deixa eu já atrair... Opa, eu tô com um negócio errado aqui Haha, tô com carne Aí, beleza Deixa eu chamar ele pra cá, ó Certo? Fechou isso Arrebentamos com eles aqui Haha Vamos ver se vai dropar mais um Beleza Consegui mais um Sucesso Deixa eu já encher aqui Colocar uma... Uma cura Vamos ver se a gente encontra mais outra por aqui, tá? Mas aí, esse procedimento é esse Agora eu vou cortar aqui, tá? Vou buscar os outros oito que tá faltando E já volto com vocês Beleza, galera? Então, vamos ver se esse aqui vai ser o último Ou... Consegui já nove aqui, tá? São quatro vagalumes A posição deles não reseta no mapa, tá, galera? São sempre as mesmas posições aqui Então a gente concluiu aí, ó O objetivo É... Entregue as arraias A pinça no abrigo dele, beleza? Então, bem facinho Eu fiquei aqui no buraco da desolação Resetando o mapa, tá? Os locais deles são bem simples mesmo São esses que eu mostrei aí Eles não mudam, beleza? Então, alguns dropam Outros não É... Então, isso que dificulta um pouquinho A gente tem que ficar fazendo... Resetar o mapa Deixa eu ir logo embora aqui, ó Acabou de chegar um... O zap zap, ó Voltamos aqui, então Vamos falar aqui agora com ele Cadê? Opa! Ah, isso! Minhas arraias Excelente! E eu encontrei a flor eco Com as memórias de Sherp Beleza! Também tenho um ecoscópio para isso Mas deixa eu dar uma de andarilha um pouco Não vou te entregar a ser de graça Primeiro me traz um rolo de fios de cobre E uns pregos com rosca Pra quê? Para prender minhas arraias e tal Caraca, mano Tá pedindo aqui outras coisas, tá? Fios de cobre Encontre pregos com rosca Caraca, vou ter que voltar lá na base Tá, galera? Pra pegar esses itens aqui Vamos voltar lá, então Pra pegar essas coisas pra ele Já peguei aqui os itens Beleza, galera? Olha lá 20 pregos com rosca E 20 fios de cobre Certo? Agora vamos entregar aqui agora pra ele Conversar Bora! Muito bem! Tá aqui seu ecoscópio Agora você pode decodificar Essa flor eco Beleza! Então a gente tem que voltar lá na base de novo Vamos ver aqui as sobrevições do rex Esse vagabundo tá lá Perto do portal Vamos voltar Caraca, mano Uma voltação de base Que eu vou te falar, viu? Vamos voltar lá pra gente poder estar Decodificando agora esse Essa flor eco Beleza? Bora! Agora vamos decodificar aqui Tá, galera? Deixa eu clicar aqui Precisa dessa mesa de decodificação Pra quem não sabe como que coloca No vídeo anterior aí Eu já mostrei Beleza? Então vamos colocar esse aqui Beleza! Ó, 0% 250 moedas aí pra poder estar acelerando Vou estar fazendo esse procedimento aqui com vocês Beleza? Até ver aqui se eu tô gravando, mano Que da última vez Cara, foi sinistro, mano Eu fiz tudo o vídeo Quando eu fui ver Eu não tava gravando, cara Pronto 100% Já pulei aqui com moedas mesmo Vamos levar aqui E ler agora Esse recurso Vamos lá Ó, diário de Sherpa Memória número 2 Data desconhecida Cerca de 10 anos Depois da conflagração Então eu vou deixar aí Pra vocês lerem, tá? Só pausar o vídeo aí Certo? Vocês conseguem tá lendo aí Uma carta bem grande Eu também vou ler isso aqui depois Beleza? Vai ficar armazenado no PDA Então qualquer coisa Se vocês quiserem prestar bastante Ou se vocês quiserem aí Que eu leia tudo isso daqui Quando aparecer essas cartas Comentem aí Que eu quero saber também, tá? Porque no vídeo anterior Eu li, mano A galera ficou falando Que eu tava enrolando E tudo mais Não é não, tá? Então comentem aí Se vocês preferem Que eu faça isso daqui Aí vocês pausam e lê Ou vocês preferem Que eu leia todo O texto ali pra vocês Beleza? Então você se concentra Seus sentidos por um instante Aguardando a próxima dica Diante de seus olhos A entrada de um porão aparece Você reconhece o lugar As terras chamuscadas Eita, pega Nova missão Vá até o porão Nas terras chamuscadas Caraca Então, mano Vamos lá No porão Só que eu acho que a gente precisa De um item aqui, cara Deixa eu ver se eu tenho esse item Que é esse aqui, ó Certo? Só que eu não tenho aqui, ó Eu tenho que ir lá procurar Eu não sei se eu vou precisar disso, tá? É, quebra-vento Buraco da desolação Pior que eu tava lá E eu não encontrei, tá? Eu fuço os baús lá E não encontrei Infelizmente eu acho que eu não vou ter Mas vamos lá Não sei se vai precisar Beleza, galera? Então o porão é aquele ali Provavelmente a gente vai precisar mesmo, tá? Vamos ver se a gente dá a sorte De eu encontrar algum aqui Já com esses inimigos que estão Cara, eu vou gastar Caraca, eu odeio quando isso acontece, mano Velho, eu tô ali de boa Aí vem um carinha lá do outro lado Lá, nossa Ele tá de boa agachado E vem um carinha correndo Cara, nossa Vou fazer a eliminação Com a sniper aqui mesmo, tá galera? Porque Caraca Eu já quero ver Se vai dar ou não Pra eu Pra eu tá fazendo esse Esse lugar aqui, tá? Por isso que eu já vou fazer a eliminação Assim já logo na sniper mesmo Pra não perder tempo Olha, ele tá voltando aqui Deixa eu atirar nele Pra não ter nenhum Nenhum descuido Ó, cara Ele me enganou Agora me viu Nossa, mano Eu tô falando Que eu tô Tô azarado Já era Subiu esse daí Vou guardar essa arma aqui Beleza Eu acho que Vai ter uns carinhas aqui dentro Provavelmente Vamos vasculhar aqui o local Pra ver se a gente encontra alguma coisa interessante Nada Essa caixa aqui também Vamos abrir ela Algumas toras brutas Vamos ver se tem algum inimigo aqui dentro Aqui, cara Nada de útil também Caraca Não tem ninguém aqui dentro, mano Milagre Coisas perdidas Vamos dar uma vasculhada Vai saber A gente já encontra o item Que tá faltando Beleza Nada de interessante Opa Tem um inimigo ali E aqui a gente vai precisar também do machado Ainda bem que eu já trouxe aqui Tá, galera Beleza Aqui a gente não encontrou, tá Geralmente a gente vai encontrar Nas áreas vermelhas, né Então aqui É Ó, requer uma ferramenta Eu não tenho aqui essa ferramenta Tá, requer gás Tá trancado Preciso fazer uma gás É, gás E voltar Beleza Então vou fazer o seguinte, tá Eu vou finalizar o vídeo aqui por enquanto Deixa eu recolher esses itens aqui E eu vou lá Farmar bastante nos lugares Pra tá encontrando É, esse Esse item aí E já trago aí o conteúdo pra vocês Tá, galera Então se assistiu até aqui, mano Já deixa seu likezão no vídeo aí Pra fortalecer Caramba Eu fui abrir o baú O meu inventário O meu jogo fechou Caraca Esse meu celular tá muito ruim Tá, galera Por isso que eu tô trazendo poucos vídeos Assim Não é porque eu não tô querendo não Tá Eu queria tá trazendo Mano Vixi Vários vídeos Só pra eu concluir esse vídeo aqui Não sei quantos minutos Ele demorou aí É De duração Ele vai ter, tá Mas eu tô praticamente aqui a manhã toda Pra gravar esse vídeo, tá, galera Principalmente por conta desse Fechamento aí O meu jogo fecha muito, tá Só pra eu gravar esse Esse game aqui Eu acho que ele fechou umas 10 vezes Então tem que ter bastante paciência Calma Pra eu poder tá gravando Então vou finalizar esse vídeo aqui Por agora Não é por maldade não, tá, galera Vou trazer a continuação pra vocês aí É que eu também vou colocar o celular pra carregar Que ele tá esquentando e tudo mais, tá E vou trazer o conteúdo aí pra vocês Beleza Eu tenho que trazer bem, tipo Devagarinho aí Tem que tirar um dia Pra eu poder tá gravando esse jogo Porque fica acontecendo isso Eu abri o craft O jogo fecha Eu abri o baú O meu jogo fecha, tá Não é questão do jogo, tá É porque meu celular mesmo Ele já não tá suportando mais esses jogos Eu já tô providenciando aí Tô vendo como é que eu vou fazer, tá, galera Porque tá difícil a situação Mas a gente vai chegar lá Então eu conto muito com a sua ajuda aí, mano O seu apoio é muito importante aqui no canal, tá Mano Se inscreva aí no canal, velho Pra poder chegar bastante Quanto mais visualizações eu conseguir Eu consigo receber através de visualizações do YouTube, tá Então quanto mais visualizações eu tiver aí Eu vou conseguir arrecadar aí Uma certa quantia Pra poder tá melhorando a gameplays aí Trazendo lives Por isso que eu não trago lives do jogo Não é porque eu não quero, tá, galera É por conta disso O jogo fechando Imagina eu fazer live Ó Só pra você ver Enquanto eu tô falando com você aqui O jogo nem carregou ainda Até o inicial Então quando eu fecho o jogo Eu fico mais ou menos uns 10 minutos Pra voltar O que eu tava fazendo, tá, galera Então conto muito com a sua ajuda Compartilhe com um amigo Deixe seu likezão aí Seu comentário Que isso ajuda muito aí A fortalecer o canal Beleza Então um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau